Música 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 Pois não. Pois não. E mesmo o mesmo é o que vai vir no maricão e o que vai vir no maricão É porque eu não sei que tem a gente que vai vir no maricão Mas assim que vai vir no maricão e te pierda, você vai vir na maricão Eu sempre abandono Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto